Chuva no feriado Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade e esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal de amor Doido pra sentir seu beijo Doido pra sentir seu beijo Doido pra sentir seu beijo Doido pra sentir seu beijo